Salve, salve minha família, sejam bem-vindos aos cortes do Basquete Talks, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o like no vídeo, deixa o comentário que tem muito corte maneiro vindo por aí, hein, beijo! Não, não, pra pegar o Ano Nobe. Ah, não, mas aí vale a pena. Não vale, mano. Não, só RJ Barrett pra Ano Nobe não conta, não compensa, então, pô. Mas, pô, não dava pra meter qualquer 3 doidão ali aleatório? Ah, não tem como, sei lá. Não que eu esteja defendendo o Nick também, né, que se foda. Aí, nosso mano Burdog aqui também no Superchat. Ídolo demais, Burdog. Tamo junto, meu parceiro. Cara, o Burdog é foda, né, mano? Teve uma vez que a gente tava querendo o contato, falar com ele e nunca, nunca aparece, moleque. E o nome dele não é Burdog, eu tinha print do nome dele. Ó, salve, meus irmãos do Estudo na Paz, Ian. Aqui é Leicão até o fim, tamo junto, meu ordenador em baby. Muito obrigado, meu querido, é sobre isso, dá o papo. Maker Nation, a gente tá mais forte do que nunca, pô. Mal de vocês é isso, mal de vocês se liga. Mas quem vocês acham que ganhou na troca? Só pra reforçar, do lance do clube de membros, quem for Plano King... Boa. Olha só, o Plano King tem direito de entrar nos melhores amigos no Instagram. A gente precisa do número de vocês, do usuário de vocês no Instagram. Quem for, manda no e-mail, tá ligado? O e-mail tá na bio do Instagram, bascastalks, arroba gmail.com, que daí eu já adiciono vocês. E vocês têm o Trash Talk. É, é isso. Mas quem você acha que ganhou na troca? Nyx. Nyx, disparado? Nyx? Sei lá. Não, se ela disparar, não sei. Raptors, cara. Eu acho que o Raptors tá na vantagem. Porque, tipo assim, o RJ Barrett vem fazendo uma temporada boa. Eu sempre critiquei o cara, falei que ele era um suposto jogador de basquete. Mas ele vem... De graça, de graça. Não, ele se... Caralho, pergunta pra qualquer torcedor do Nyx, mano. Ninguém gosta tanto, mas nessa temporada ele tá bem, ligado? Sim, tá mesmo. Isso é inegável. E o Emmanuel, quickly, eu não preciso nem falar, né? Tipo assim, já tá o quê? Quarto, terceiro ano de liga, mais ou menos? O moleque vem, pô, evoluindo cada vez mais uma peça... Era uma peça super importante. Por que que não meteu o Júlio Juendo? O que não tá fazendo porra nenhuma? Não, o Júlio Juendo tá na reta também. Ele vai ser trocado já, já. Mano, olha só. Eu não sei, mas com o Anunobi eu não sei. Porque eu acho que o Anunobi dá uma certa liberdade pra ele. Porque com a padrinha do Júlio Juendo, ele é cansado. Não, tipo assim, ele é cansado, tá ligado? Então, ele tinha que fazer um papel defensivo que não cabe a ele, tá ligado? E com o Mitchell Robinson fora, esse papel só se intensificou mais ainda. E ele não aguenta marcar pivô, marcar uma rapaziada aqui, vai balar nele. O Anunobi, ele é um marcador de, mano, ouso a dizer elite, tá ligado? O Anunobi, ele é um bom marcador, tá ligado? Não bota talvez elite, não bota na primeira partilheira de two-way players, mas ele tá na segunda partilheira. Um dia dá pra ele querer cavar um all defensive team, third team. Dá pra querer, dá pra pensar, dá pra pensar, tá ligado? Mas então acho que... E o Anunobi consegue marcar todas as posições, desde o armador até o pivô, tá ligado? Meio que o Drew Hall, ele como faz também. Então acho que isso é uma liberdade. É, meio rachimura. E isso é uma liberdade pro Júlio Juendo não se preocupar tanto em marcar, tanto que no jogo aqui ele estreou, o Júlio Juendo fez, o que, 39 pontos? Não, menos, acho que eu exigerei. É, ele fez uns 36. É, mas ele jogou pra caralho, jogou bem, jogou bem, jogou bem. E aí você deixa o Randall mais leve pra jogar, você tem um frontcourt muito alto quando o Mitch Robinson voltar, que é o Mitch Robinson, o Júlio Juendo e o Emmanuel Quick e o Anunobi. Então acho que o Knicks acaba ganhando nesse ponto, porque eu acho que pro Knicks, o que o Knicks tá pretendendo agora? Eu acho que o Anunobi é mais perfeito, num caixa melhor do que o Roger Barrett no Toronto. embora o Roger Barrett muito bom pra Toronto, até porque é o time dele, mano, é o time criança, tá ligado? O time da casa dele vai jogar no time que ele tem torcido, tá ligado? O Steven Nash é padrinho dele, vocês sabiam dessa? O Steven Nash é padrinho dele. Que merda, hein? Ah, mas... Tem raiva, tá ligado? O Steven Nash roubou o MVP do Kobe, só pra gente levar aqui. E, cara, olha só, isso aí não é a primeira movimentação que o Knicks vai fazer, porque, assim, o time como tava, não ia arrumar nada. Ia chegar no máximo, máximo, sem final de conferência. Então, mano, se o Knicks quer voltar a competir, voltar a pegar uma final, a última final que eles pegaram foi em 99, contra aquele Spurs, né? O time que também saiu de uma oitava seed. Por que voltar a competir, cara? Por que nos últimos anos? Moleque, porque Nova York tem que ter time campeão. Nova York tem que ter time campeão. Agora eu vejo eles conseguindo bater de frente com o Boston, por conta dessa questão defensiva que eu farei. Se vai com um time saudável também, com o Mitch Robinson. Mas, antes, eu não conseguia ver. Knicks tem que voltar a ter respeito, mano. Todo mundo sempre acabou muito na cabeça. Foi até na época do Carmelo, mano. Tipo assim, o pessoal não olhava aquele time do Carmelo, com o Carmelo, J.R. Smith, Tyson Chandler. Era o melhor time que eles tiveram em tempo. Chamar o Sturdenmeyer, Jeremy Lin, meu primo, tá? Lin Sennett. Mas, cara, faz tempo que a galera olha pro Knicks e preferiu ir pro Nets. Entendeu? Preferia não assinar com o Knicks. Pô, teve uma época, mano. Free Agency. Tinha Kyrie, Zion... Não, Zion não. Zion foi o Rook of the Year. Eu lembro que tinha uma galera. O plano era trazer o Duran e o Kyrie. Galera cagou pro Knicks. Knicks tem que voltar a ser um mercado atrativo. O pessoal tem que olhar e falar que a torcida é presente, os jogadores são fortes. Só falta gerência. Não, isso é competitivo. Só falta ser competitivo. Falta cultura do time. Não, mano. Não sei, acho que a cultura... Não, também. Falta gerência também, pô. Falta gerência. É um bagulho bizarro. O Madison Square Garden é um dos cedos mais caros do mundo, tá ligado? O mercado, por tudo ali. Exatamente. Todo mundo que visita a Nova York, a turismo, visita o Madison Square Garden, tá ligado? Todo mundo não. A grande maioria das pessoas que... Tipo assim, vai fazer um tour, tá ligado? Sim. O Madison Square Garden, as pessoas vão pra lá, nem que elas não assistam o jogo. Mas igual o Pedrão, quando ele fez o tour lá, que ele conheceu a porra toda dentro do Madison Square Garden, eu acho que ele nem foi no jogo. Ele, tipo assim, ele visitou toda a parte de estrutura. Exato. A história, você anda nos corredores. Tipo, uma parada foda. Passa a gente lá. Mano, é muito, é completamente diferente, sei lá, de Detroit, que não tem porra nenhuma, ligado? Caralho. Cleveland. De Charlotte. Tinha o Lebron, hoje em dia, pra tu ir pra Cleveland. tá ligado? O maior ponto turístico de Cleveland era ver o Lebron. É, eu não tô falando mal das franquias nem dos lugares, pelo amor de Deus. Eu só tô explicando a diferença. O que isso tem, mano? Só que falta gerenciamento, falta gestão, falta um All-Star de verdade. Não que o Gillian Brown, o Gillian Brown, o Gillian Brown, tá jogando com o All-Star. Mas isso ajuda a gestão, tá ligado? Tipo assim, de saber você conseguir montar um time que seja organizado pra ser atrativo pros outros, tá ligado? Eu acho que eles estão fazendo justamente isso. É, tipo assim, essa edição do ano Nobel já é um ponto muito chave pra eles, conseguirem ter um time mais organizado e darem certa liberdade pra esses jogadores que eles precisam. Só me defender aqui, que tão falando que o Holly marca pivô, assim, o Holly marca pivô, só ver os jogos do Boston aqui no final. Gente, só vocês estudarem mais. Ele marcou o Embiid? Ele já marcou. E o Embiid continuou fazendo mais 30 pontos. É porque tem coisas que são inevitáveis, mano. O Boston, quando enfrentou o Philadelphia, o Holly marcou o Embiid no final e conseguiu tirar um pouco do jogo do Embiid. Porque o Holly consegue cobrir espaços que outros pivôs não conseguem cobrir. E isso que o Face tirou um pouco do jogo do Embiid. Óbvio que o Embiid fez 35 pontos, sei lá quanto fez. Mas o Boston acabou ganhando o jogo, tá ligado? O Holly já marcou o Brookings quando precisou. O Holly já marcou o Carlton Taurus. É essa parada, cara. Não adianta só a gente pegar a marca pivô e só colocar o Yoke e o Team Bid na conversa, tá ligado? São 30 franquias na NBA. São quantos pivôs que tem por time? Três? Não, mas... Mas ninguém consegue marcar o Yoke e o Chirp. Porque ninguém consegue marcar o Luka. É, pô. Ninguém consegue marcar o Durant. Ninguém consegue marcar. É difícil de eu falar que anula, cara. Mas eu não falei que anula. Em nome do Fico que anula. Diminui o volume, pô. Diminui o volume. Óbvio que diminui. De quanto pra quanto? Não, a questão não é durante o jogo inteiro, tá ligado? Ele não vai marcar durante o jogo inteiro. Mas são momentos cruciais que uma das defesas de uma das jogadas defensivas do Boston é botar o Holiday pra marcar caras mais altas porque aí você consegue deixar o Teiton um pouco mais leve na marcação. Você consegue deixar o Borzingis sair do garrafão e meter bola de três, que é o que ele consegue fazer melhor. E você consegue ter várias trocas aonde se você conseguir sobrar no mismatch, o Borzingis tá com o mismatch com o cara mais baixo. Entendeu? E aí o Holiday, ele consegue fazer com que o Embiid e outros caras se sintam dias confortáveis, pivôs se sintam dias confortáveis porque ele é um cara muito dinâmico que é mais rápido que a maioria dos pivôs da liga, é um cara que tem uma força muito boa, óbvio que os pivôs são mais fortes, mas ele é um cara rápido e um cara muito inteligente na marcação. Então ele consegue tirar um pouco do volume de jogo dos certos pivôs pra que no final esses pivôs não consigam contribuir da maneira efetiva que contribuem. Óbvio que vão fazer 30 pontos, óbvio que vão fazer 25 pontos. Tem caras que você não anula, tem caras que você não impede o inevitável de acontecer. Mas você tem estratégias pra conseguir que você ganhe o jogo tirando 3 postes desse cara, tirando 2, 6 desse cara, entendeu? É isso. E eu não concordo porque o Roly ele tá no Celtic, senão não é por isso. Tem isso também. Não, não é por isso. O que faz esses jogadores serem esses jogadores meio que impossíveis entre muitas aspas ser marcados é qualidade técnica, pessoal e visão de jogo. Inteligência de quadra, tá ligado? É a mesma parada do Luka. Pô, é o moleque que não é atlético como outros jogadores, é um cara alto, né? Mas não tão alto, é um cara que faz tudo dentro de quadra, tá ligado? Ele dá uns passes. Insano, exato. Exato. O Curry também, tá ligado? É um cara que não é extremamente alto, não é extremamente forte, mas é que tem qualidade técnica individual, visão de quadra, inteligência. Simples, tá ligado? Sim. Igual você fala, igual quando eu falei, por exemplo, da série de playoffs do Nets e o Sixers que o Clexon marcou em B. Tem coisas que não vai mudar, tá ligado? Sim, sim. Não vai mudar. Só que ele conseguiu marcar, os dois foram ajetados no jogo, tá ligado? Perdão, o Clexon fez bem pro Brooklyn fazendo isso, entendeu? Exato. É sobre entrar na mente, entendeu? Exato, é o que o Embiid gosta de fazer com os outros, tá ligado? Mas não adianta só a gente falar, ah, o Holiday não marca o Embiid e o Yorkshire, ah, o Anunobi não marca. Pô, mas vamos usar só os melhores? Os melhores? Não, não, a gente tá pegando caras fora da curva. E também não vai ser sempre, quem é o Mike que falou que o Holiday tentou marcar o Chate ontem e tomou o Baile. É, mano, mas não vai ser sempre que ele vai zerar, vai conseguir zerar, não é isso que eu... Vamos, OKC. Mas vai ser sempre que ele vai zerar. Não, a Massotente é forte. A Massotente é forte, que o Tente fez quase ele por dentro. Mas a questão do... Aí tem todo um contexto que tem que analisar, tá ligado? O Holiday, tudo bem, foi amassado pelo chat, mas o que a gente falou do OKC aqui no começo, mano? Que o OKC tá se comportando igual o Boston, fez o Boston provar o próprio remédio, vamos dizer assim, tá ligado? Com as variações ofensivas tão fodas quanto o Boston faz porque tem cinco jogadores que conseguem contribuir no ataque muito bem, tá ligado? Esse que é o ponto, mano. Tipo assim, não vai marcar sempre muito bem, mas é uma arma que acontece, que o Boston pode usar como outros jogadores como o Ano Nobre que conseguem marcar todas as posições. O Jorotter também, outros jogadores também, tá ligado? Galera, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Gostaria de agradecer aqui as 123 pessoas nesta live. Babos, babos. Pra gente começar o ano bem, 2024 aqui, ó, voando. 125 atualizando. Olha só, mano, quantos anos pro... O bagulho vai ficar doido, de verdade. Mas, mano, agradecer a cada um de vocês aqui. Deixem o like também. Gostou desse corte? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, deixa o comentário que tem muita coisa maneira vindo por aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho